Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rebeca Roux, uma das organizadoras desse ato que acontece hoje na Praça da Batalha de Stalingrado em Paris. Rebeca, você faz parte de um comitê de ativistas em Paris. Qual é o lema, qual é o mote desse ato hoje? É chega de genocídio, gente. Boa tarde a todo mundo. Acho que o lema e o tema e o grito que está na garganta de nós todos é chega. Não é possível esse negacionismo, não é possível esse governo que está desmontando o Estado brasileiro, não é possível esse tratamento negacionista com relação a essa doença. Nós estamos aqui na França há um ano isolados, usando máscara, álcool gel, agora que está sendo todo mundo vacinado. É muito duro para a gente, né, de ver o que está acontecendo no Brasil, tantas pessoas morrendo. E além de tudo, o desmonte do Estado brasileiro, né, Henrique? Acho que isso está evidente. Tem cinco anos que nós estamos nas ruas lutando contra o golpe não-liberal, lutando contra a destituição da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, o governo ilegítimo de Michel Temer, a venda do pré-sal, estão privatizando tudo. E agora a barbárie do Bolsonaro com esses fundamentalistas religiosos. A gente está lutando contra isso. Você está dizendo que não tem nenhum fatalismo, dava para ser diferente. Menino, como é que dava para ser diferente? Eu acho que dava sim. Como, né, no Brasil, a história do Brasil, a gente sabe que é a elite que comanda. A elite que manda é tudo. Então o sistema político brasileiro, infelizmente, está sempre enterrado na mão da elite. Agora o povo está se organizando. Eu digo também em relação à pandemia. A falta de vacina, a falta de insumo. Querido, como não imaginar que não é a culpa do governo? As pessoas estão tentando se organizar como eles podem. Desde março do ano passado, eu tenho amigos brasileiros que telefonam pedindo como é que vocês estão tratando disso aí fora. E quando a gente conta, amigo, você vive aqui, nós passamos dois meses fechados, assim, às sete chaves, ninguém tinha o direito de sair, as crianças não iam para a escola. Quando eles abriram o sistema, foi progressivo. As pessoas só podiam, o tio do mundo tinha que usar a máscara o dia inteiro. À noite, toque de recolher. Às 18 horas, as pessoas tinham que voltar para casa. Depois passou para 21, depois para 23. Não tem como não acreditar que o que os médicos, a ciência, está fazendo para evitar as mortes. Eu acho que sim. E em relação ao medo de se contaminar? Tem uma contradição entre estar aqui, ter medo de se contaminar? Eu acho que durante o ano todo que passou, todo mundo tinha medo de se contaminar, com certeza. E as pessoas faziam atenção, a não ser jovem, né, descabeçado. Eu acho que todo mundo fez muita atenção. E não sei se é por medo de se contaminar, não. É porque teve muita gente doente. Os colapso, quando a televisão avisava que o hospital parisiense estava em colapso. As pessoas tinham que ficar em casa, tinham que evitar o contato. Tem um ano que a gente só cumprimenta com um cotovelo, não abraça ninguém. É porque realmente é uma doença muito contagiosa. Então, acho que se as pessoas têm medo de se contaminar, acho que elas têm razão. Mas hoje tem manifestação. A gente sempre manifestou. Mas tem assim, olha só, a gente tem até cordinha para não dar a mão, né. A gente trouxe uns paninhos para fazer uma ciranda. Aqui, olha, a gente distribuiu paninhos para que as pessoas não dessem as mãos, né. A gente previu de fazer uma ciranda, então, para não ter que dar as mãos. Agora, eu digo, Ilha, isso a gente está fazendo mais como exemplo, entendeu, de disciplina. Porque a maioria das pessoas aqui já estão vacinadas. Nós estamos vacinados, já estamos com todo, né, a estrutura toda foi muito bem estruturada. Tinha teste, você faz teste gratuitamente em farmácia, em cabaninha, na rua. Teve uma organização que era para preservar a saúde das pessoas. O que não aconteceu no Brasil não rolou. Até hoje não fizeram um isolamento social correto. E como as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo no Brasil aqui? Chocados, né. Eu acho que a palavra é chocados. As pessoas não compreendem. As pessoas perguntam como é que vocês ainda não derrubaram esse governo. A pergunta geral é essa. O negacionismo do Bolsonaro com relação à doença. O negacionismo dele com relação à mudança climática. O que ele está fazendo na Amazônia. Tudo que ele está... As pessoas só têm o eco realmente do que está acontecendo. As pessoas falam como é que pode? Como é que vocês ainda não derrubaram esse governo, né? Então, é... E qual é a sua resposta? A minha resposta é essa que eu já dei. A gente, o Brasil, realmente é a elite que comanda. As coisas vêm lá de cima. E mesmo os movimentos sociais, mesmo se eles estão nas ruas, não vai aparecer na mídia. E não vai mexer lá com a elite que comanda. As mudanças vêm de cima para baixo, não vem de baixo para cima. Vamos lutar para que isso mude. Mas, por enquanto, eu vejo assim, o povo brasileiro está nas ruas, gente. Tem cinco anos que a gente vê manifestação do povo brasileiro nas ruas. Mas, se a elite não permite, a televisão não mostra, não vê, né? Eu acho que tem muito controle da opinião pública. E essa manifestação está acontecendo numa praça cujo nome é referência a uma batalha que aconteceu na cidade de Stalingrado em que o Exército Vermelho derrotou o nazismo. É uma coincidência com o que acontece hoje no Brasil, com o que vocês estão tentando fazer? Sim, foi uma bela coincidência, né? Porque hoje a gente conseguiu autorização para essa praça. Dessa vez foi a polícia que determinou. Às vezes eles determinam o local. A gente queria fazer uma passeata no quê de Sena, mas aí falaram que não estava liberado porque podia chamar muita gente. Enfim, eles têm os protocolos. Escolheram a praça de Stalingrado. Mas, por coincidência, foi a praça onde reuniu mais de 3 mil pessoas na manifestação ele e não. Então, os parisienses lembram muito disso. Essa praça estava lotada de gente contra a eleição do Bolsonaro. E essa relação da praça de Stalingrado, dos vermelhos, da minha bandeira, não mais, nunca será vermelha, é a performance que a gente está fazendo ali. Você depois vai dar essa bandeira vermelha de sangue, né? Sangue do genocídio brasileiro, dos indígenas brasileiros. E essa bandeira de luta, né? Essa é a nossa homenagem pessoal. que luta isso, das pessoas que estão sofrendo no Brasil. É a bandeira que vai virar vermelha de sangue dos brasileiros que morreram pela Covid. E aqui dá o nome de cada pessoa querida, de cada pessoa que a gente conhece. Uma homenagem aqui, da ideia é essa. E eu vou escrever aqui, ó, a minha amiga Ligia Delande. Uma pessoa maravilhosa, de luta. Responsável. Ligia Delande, presente. Ligia Delande, presente. Música Música